Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é OCP, não é FD. Na verdade, eu queria fazer sobre o Blade, só que o episódio dessa semana, por incrível que pareça, não achei ele pra baixar. O episódio 15. Então, essa semana não vai ter um FD do Blade. Esperar o episódio sair pra eu ver pra fazer. Mas assim que sair, eu já tento fazer e lanço o vídeo, porque vai ficar tudo enrolado. Porque não trazou. Mas voltando ao assunto, essa é a OCP, esse vídeo vai ser sobre um tema de viés de utilidade. O que é um viés de utilidade? Então, tudo aquilo que a gente utiliza, ele tem uma função na realidade, ele tem uma pragmaticidade, um revestimento que a gente dá pra coisa, pra que ela tenha uma função, pra que ela tenha, de fato, uma utilidade. É a palavra em si. Isso é engraçado de pensar. Por quê? Pessoas têm viés de utilidade, quando você pensa no sentido não emotivo, não emocional, mas no sentido de, até um pouco desumano, pode ser dito assim, onde você pensa que a pessoa tem função na sua vida. Ou seja, ela se torna um objeto em um ângulo muito específico na sua vida. Se você for familiar de alguém, tiver uma irmã, tiver uma mãe, tiver avó, tem viés de utilidade. Qual a utilidade de uma pessoa que é a sua mãe? É meio chato falar essas coisas, mas você só vive por causa que ela te nutriu, porque ela te ensinou as coisas, você sabe ler, ela te deu as ferramentas necessárias pra você viver na realidade, interagir com o mundo. Então, ela pode ser desumanizada. Todas as pessoas do seu cotidiano podem ser desumanizadas e tratadas como ferramentas. Isso é uma desumanização prática de tirar o preenchimento das pessoas, de pensar nas pessoas como coisas. E dá pra fazer isso, porque o viés de utilidade, ele tá inserido em todas as nossas ações. Só que a gente não, a gente reveste o viés de utilidade com vieses emotivos, vieses intelectuais, vieses morais. São outros vieses. Que dá pra você aglutinar e dizer a relação a isso, a relação ao todo dessas coisas. É o todo da moralidade, é o todo do intelecto, é o todo da parte mecânica. Mas, no sentido mais raso, que é o primeiro mesmo. O primeiro sentido é o de utilidade. Se você tem um alimento, você quer comer um alimento, por exemplo, que te dá prazer. Não importa o teu prazer, o que importa é se você vai sobreviver a partir da alimentação. Então, você vai lá e a utilização desse alimento, de qualquer tipo de alimento, provavelmente grãos ou carne de caça, pensando em uma coisa mais primitiva, vai te manter vivo. Então, a utilidade é te manter vivo. Com o passar do tempo, esse viés de utilidade, ele dá uma deformada, aí você tempera, aí você cozinha, aí, não sei, faz uma mistura de ingredientes e vira um prato diferente. Ele mantém a mesma utilidade que os ingredientes primários, ele vai nutrir você de maneira mais ou menos constante, né? Vai ter uma... Acho que tem diferença entre você comer coisas cruas e tal, pro seu corpo e as consequências que isso causa. Mas os dois são viés de utilidade, só muda as consequências. É a mesma coisa, como eu falei, familiar. Você pode ter uma avó e ter uma mãe. Ambas as pessoas vão te ensinar, ambas as pessoas vão te dar alimento, ambas as pessoas vão te dar verba financeira, vão te dar realidade, vão te dar o ambiente onde você nasce, ou seja, uma socialização. Não só apenas com a família, mas com todas as pessoas que estão dentro dessa sociedade onde você é inserido. Pode ser uma vila, uma cidade, um bairro, não sei, religião, você pode ir pra igreja, ou você pode ser inserido na escola também. De um modo ou de outro, tudo isso é um viés de utilidade. Ele te instrumentaliza pra que você dê conta de interagir com o mínimo que é requisitado pra você como um membro humano na sociedade. Pra você ser um membro humano na sociedade, você tem que saber ler, você tem que saber fazer conta, você tem que saber se expressar, falar, você tem que saber sentir, né, ter um certo instinto na hora de agir, na hora de se expressar, saber respeitar emoções. E dependendo do grupo, você é convidado a ser preconceituoso ou convidado a não ser preconceituoso, dependendo de onde você está. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem um nicho de, digamos, faz parte de um grêmio estudantil. Esse grêmio estudantil tem preconceito para com, de fato, um preconceito justificado para com a opressão do sistema que o priva de ter dignidade de alimentar ou dignidade de moradia na universidade onde esse grêmio se localiza. Só pra ilustrar. Mas você está tendo um preconceito no sentido de que, não que não seja um preconceito justificado, mas é um modo de agredir, é um modo de resistir e é um modo de lutar. E todo modo de lutar é você pôr um oponente e um inimigo. Quando você tem um oponente e um inimigo, você vai entrar em conflito e atrito. E entrar em conflito e atrito significa, de maneira pragmática, tombar, tirar a força, às vezes negociar, fazer diplomacia, às vezes simplesmente fazer pressão, tirar a zona de conforto, tirar a estabilidade, tirar o poder do outro e fazer o poder ser disseminado ou, às vezes, tomar o poder. Às vezes acontece. No caso, seria disseminar o poder pra que todo mundo tivesse justiça. Isso também é um viés de utilidade. Por quê? Porque ter utilidade pra você, no sentido de que você pode se sentir melhor, você pode estar num ambiente mais adequado, todos os seus pares também vão estar num ambiente mais adequado, mas, de um modo ou de outro, você está num ambiente onde um preconceito e um conflito, onde um atrito é necessário. Você precisa de um oponente, você precisa de um inimigo. Então, é utilitário também, é uma coisa pragmática, vira um objeto também. E se torna dados, se torna estratégia, se torna informação. Tudo aquilo que se torna informação e você lida apenas com o lado de informação, é utilitário. Tudo que é numérico é utilitário. Quando você tem um número de RG ou você vira uma estatística num sistema, você é utilitário. Se você é um desempregado, dentre os 10% da população desempregada, você faz parte da estatística. Se você é alfabetizado, você faz parte da estatística. Se você é branco, você faz parte da estatística. Se você é deficiente, você faz parte da estatística. Tudo aquilo que te numeraliza e te quantifica, na realidade, não qualifica, porque qualificação é uma outra coisa. Mas a quantificação, ou seja, a substância, a interação com a materialidade das coisas, e a localização dessa materialidade no espaço é objetificação e é um viés de utilidade. Agora, vocês podem me perguntar, eu mesmo me pergunto, qual diabos é a proposta disso? Por que diabos você fala sobre viés de utilidade? Porque, voltando para as OCPs, e a pegada das OCPs é construir personagens e entender pessoas, entender pessoas para fazer personagens, é muito legal de você pegar essa substância primeira, essa quase essência das relações humanas, onde o que importa é o pragmatismo. Quando você é desprovido e despido de toda a sua moral, despido de todo o seu intellect, despido de todas as pulsões de controle sobre o meio, a única coisa que sobra é a sobrevivência. A sobrevivência, ela se dá em diversos patamares. Os patamares mais rústicos quando você precisa sobreviver na alimentação, quando você precisa dormir, quando você precisa de segurança, quando você precisa lutar contra a doença, tudo isso para você se manter vivo. Aí, para você se manter vivo, é bom ter parceiros e pessoas que caçam com você para otimizar o armazenamento de comida. Então, é utilitário que você tenha uma aglutinação de pessoas. E a aglutinação de pessoas gera a necessidade de transferir, sei lá, reprodução ou domínio de técnicas. Aí, você tem uma sociedade que domina a agricultura, domina a caça, domina ferramentas de fogo e vai avançando. Então, tudo parte de um viés de utilidade, tudo parte de um viés pragmático de sincronia das potências mecânicas, incluindo as potências mecânicas intelectuais, intelectivas e morais, que são, logicamente, posteriormente revestidas com esses nomes, mas tudo se resume, sendo bem pragmático, a usar e objetificar as coisas, incluindo você mesmo. Você também é um objeto. O viés de utilidade é o seu braço. Você perdeu um braço, perdeu um dedo, perdeu a saúde, você perde as capacidades que te fazem, de maneira bem superficial, desistir e sobreviver. Entendeu? Porque você entra num ambiente onde você está defasado. Então, você é prejudicado. Então, você tem que otimizar novamente a sua interação com o meio para que você tenha mais potência e adquira novos instrumentos, novos, sei lá, coisas que possam fazer você suprir aquilo que te falta. Quando você não tem, por exemplo, como eu estava falando, você não consegue caçar sozinho, para suprir você precisa juntar pessoas semelhantes para que caçem coletivamente e façam uma estratégia. Você não consegue educar o filho sozinho, na verdade, você consegue um pouco, mas você tem uma sociedade ali, você não dá conta de todas as funções dela. As funções é caçar, é fazer instrumentos, é ensinar, é fazer prédio. Então, você segrega as funções e deixa cada um especialista ou cada um responsável por uma função. Em amplo aspecto, para não ficar nessa minuciosidade e ir avançando devagar, você tem sociedade dada como é hoje, onde cada membro na sociedade tem uma função e cada membro na sociedade tem uma utilidade. Você não vive sem a pessoa que fez as fotos à rua ou fez a rede elétrica ou fez o encanamento de sua casa ou ensinou você a ler. Enfim, cada um tem uma função, cada um é útil de um modo. E no macro, da alma, da aura total da sociedade. Então, quando você pensa em personagem, você pensa no viés de utilidade que ele tem e no viés de utilidade que ele necessita para que ele está inserido em algum lugar. Então, o que ele tem é aquelas potências que ele exerce, aquelas capacidades que ele tem. Se ele é hábil com faca, se ele é hábil com, sei lá, se ele domina o conhecimento de fazer alguma receita, seja química, seja de alimentar, seja estratégico, se ele tem uma boa visão, biológico também, as características biológicas que ele possui ou que você possui e o quanto ele tem de interação com outras utilidades de outras pessoas ou outras, não necessariamente pessoas, pode ser com o meio, tipo o viés de utilidade da floresta, o viés de utilidade das pedras, o viés de utilidade da água, para ela fazer o moinho, para você pescar, para você fazer, sei lá, lavar as coisas, minerar, às vezes, minérios diversos que tem no rio, não sei, entendeu? Tudo tem um viés de utilidade. O ponto é, quanto menos você humanizar as coisas e quanto mais você for pragmático, no sentido robótico mesmo, pensa num IA, não humana, ela vai pensar assim, entendeu? Então, ela não vai ter todo o revestimento moral, ético, epistêmico, diverso que um humano normalmente tem e que leva em consideração ao reagir na realidade, que deixa a realidade com outras tonalidades. Então, quando você pensa em personagens robóticos ou quando você pensa em pessoas robóticas ou pessoas que são antiéticas mesmo, porque elas estão ali para, de maneira muito pragmática, para conquistar objetivos. Então, elas podem abrir mão de muitas e muitas coisas, de muitos e muitos, elas podem pegar muitos atalhos e se agir de maneira completamente inadequada, de acordo com outros parâmetros, para conseguir objetivos. por exemplo, ser corrupto, por exemplo, manipular dados e informações ou pagar menos salário, ou, não sei, ser egoísta, de N modos, se quiser usar uma pessoa sexualmente, você vai lá, faz uma mente para a pessoa, engana a pessoa, promete coisas, todo esse tipo de relações onde você não tem um apego com a ética, um apego com o modo que você faz ação e pensa só no objetivo. Isso é um modo utilitário, é um modo de esvaziar a humanidade do outro. Então, isso acontece. Enfim, a gente é humanizado no processo de socialização. Se você se tornar um sociopata, você desumaniza-se. Essa é a ideia. Mas, em geral, a pegada era mais essa, de falar o que significa um personagem robótico, o que significa um personagem objetivo. e o quanto é engraçado de você ver que tirando, enfim, toda a carga humana e moral das coisas, elas se tornam completamente utilitárias. Para os animais não conscientes ou conscientes no seu nível de consciência, o mundo é assim. Entendeu? Quando você pensa num, sei lá, um gato, um passarinho, um lobo, um urso, eles têm um viés de utilidade biológica e a moral deles nada mais é do que esse viés de utilidade biológica, que é o próprio instinto dele, o próprio modo como eles agem e vivem. E não muda. E é isso. No caso do humano, o modo como ele age vive é tudo isso que a gente vê. Então, pode sim ser descrito, significado e analisado de maneira extremamente simples. E todo o resto que não é utilitário ou que não é visto desse modo pode ser literalmente limado porque não faz diferença. É só uma consequência diversa por um mecanismo diverso que também é utilitário. A gente muda o nome desse viés de utilidade para muitas coisas, para muitos significados. Por exemplo, se você for uma pessoa corrupta, como eu estava debatendo, vai ter alguém que vai sendo de corrupção e ele vai ter um viés de utilidade de moral onde a moral dele vai ser mais adequada e ele vai impedir você de fazer o que você quer. Vai limar a sua liberdade que você já possuía inicialmente porque você é naturalmente livre. E a pessoa que limou a sua liberdade também é naturalmente livre. Então, ambos podem fazer o que quiserem. Então, a liberdade de punição do cara que não tem esse interesse de punir, mas tem o interesse de adquirir aquilo que ele quer adquirir e por isso ele atropela e a pessoa que está sendo atropelada tem a liberdade de ser resistente, de resistir a esse atropelamento, de resistir a esse impulso e punir o outro de N modos. Seja matando, seja prendendo, seja adotrinando ou domando o outro, ou domando as pulsões alheias. que nada mais é do que cultura em geral. Então, o ver de utilidade, e é difícil que eu estou repetindo essa palavra porque eu realmente estou pensando enquanto falo, eu sei que é um pouco chato, mas essa é a ideia da nossa empresa, é refletir e jogar o debate. é que na essência todo mundo faz o que pode fazer e todo mundo faz o que é permitido fazer e o certo e o errado vai para o espaço, infelizmente. Embora você possa fazer a utilidade de ter N formas e tomar formas morais, formas de certo e errado, formas de coerência e formas de ambições antropocêntricas, que é o que a gente faz para que as coisas façam sentido, para que as coisas tenham um propósito, para que não seja tudo vazio e para que o mundo não seja mecânico. Mas quando você pensa na na extravida, no sol, nos mecanismos inorgânicos, aquilo que nos compõe, os átomos não têm moral, as células não têm moral, o metabolismo celular não tem moral, os tecidos que são compostos pelo metabolismo celular não têm moral, não têm certo e errado, não têm ética, eles só fazem aquilo que eles podem fazer e é aquilo que compõe os órgãos, é aquilo que compõe o sentido sensorial, é aquilo que compõe o intelecto, é aquilo que compõe a interação orgânica, é aquilo que compõe tudo. Então, se a moral só se dá na consciência da coletividade de partes amorais, o que existe primordialmente é o que é a moral, é o que não tem essa doutrinação inicial de bem e errado, de certo e mal, de certo e errado. Então, esse revestimento que a gente dá para essa complexidade, ele é um revestimento aleatório que pode ser dissolvido e ele é dissolvido a partir do momento que você morre ou a partir do momento que a sua organização epistêmica colapsa, não necessariamente está morto, você pode virar um vegetal em vida, ou seja, perder a sua cognição, a sua consciência. E é essa a pegada de um ver de utilidade, é entender o quanto as coisas são mecânicas para o bem ou para o mal da humanidade. E é isso. É uma coisa bem estranha mesmo. É um modo de pensar para você conseguir criar as coisas. É realmente para criar coisas, é para ter imaginação e criatividade a partir de relações complexas, pragmáticas e entender como você pode fazer vilões ou pessoas antiéticas ou pessoas egoístas no sentido de criar personagem mesmo. Ou entender pessoas que são assim na realidade. E essa é a graça porque elas estão tirando, quer queiram, quer não, elas estão esvaziando certos mecanismos que a gente quer que estejam ali, a gente quer que eles se revistam, eles estão tirando a alma e aura das coisas e vendo as coisas de maneira mais mecânica e agindo de maneira mais mecânica para conseguir resultados mecânicos que são satisfatórios para aquele indivíduo em específico. Era essa a ideia. Bom, é isso. Não sei. Vocês podem pensar um pouco sobre esse assunto, não sei. eu estou pensando ali agora. E tem outros ângulos também, mas eu não vou ficar meio alongando mais, o vídeo já está longo, eu já estou me repetindo em vários, eu vou fazendo aquele esquema de espiral, onde eu falo uma coisa, retomo outra e repito um pouco para avançar um pouco, repito um pouco, avançar um pouco, isso é cansativo e é hora de acabar o vídeo, de ficar quietinho. Até uma próxima OCP pessoas ou outros vídeos aí que tiver. E é isso. Obrigado por ouvirem e até amanhã.